Ô meu mano, você tá me tirando tio? Qual que é a fita? Você tem algum bagulho contra eu aí? É meu mano, não tô gostando dessas paradas não, essas rimas aí que vocês estão mandando certo Que é o seguinte, você já viu uma batalha desse clima? Quando os caras começam a se peitar? Tem nego que leva pro pessoal, não faça isso não, tem vários MCs aí que levaram pro pessoal e que peitaram o adversário Esse é o tema do vídeo de hoje Nas outras apresentações nós estávamos com microfone sem fio E agora nessa eu vou dizer pra você que o fio não vale de nada mesmo Então deixa ele pra lá Você pode colar com a gente aqui pra assistir no canal Rimas Elaboradas e já descer aquele like E antes quero já pra fortalecer o nosso trabalho de qualidade Ô meu fã aqui, degradar pra te agradar tá difícil Tá ligado o fio? Agora você é sequela Eu citei o funk paulista, entendeu? Porque eu tô te espancando a capela Agora eu mato nesse fio Tenho vício pra c****** Vício em matar MC Vocês sabem que você pode p... Viciar de te matar E com isso eu nunca vou parar Você nunca vai parar, mas você acha que essa memória é a sua experiência? Se hoje ele tem vício em matar MCs, você vai entrar em abstinência Tá ligado, mano, que você é a buca Na verdade você é vendido, hitman com código de barra na nuca Eu acho que você errou na sua conclusão Porque pra cada é Patrick, você não acha isso bacana? Patrick, eu te chuto pra hora de Copacabana De Copacabana, mano, para Passo esse cara agora na batalha Como é que é que é que é que eu falo nesse brinque? Tô tipo Bob Esponja, trajadão de abacajim O Mike soco felizmente nessa caia Sexta-feira, é sexta-feira 13 Hoje o Mike veio pra matar o Frank Sky O que é que você tá levando? Você sabe, essa mulher é a levada Não até te chame de Frank Sky Mas acho que é uma múmia, porque ele não faz nada Como que não é múmia, tá ligado? Na minha voz, aqui de ti eu tenho dó, dó, dó Olha só, parceiro, corrente de ouro em prazo Que eu subi para a Mirage e eu sou Farahó Umba 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 Prepara sua cabeça o faraó Da dupla FOB Bob, 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 Bob Cê quer falar de Bob? Foi o Bob o construtor Muda de desenho Toma, chama-nos seus amigos A lebre quanta vantagem antes da hora Tranquilo a rima é improvisada Pergunta pra lebre se a tartaruga lê irada Aê, aê, aê Aê, aê Tapa feita no Flamengo Mas é mais difícil que o Vasco É missa tataruga, se garante dentro do casco Tataruga vem com a cara lá das costas Você só fala da minha camisa, então vai se f*** Se você tá com inveja, toma ela pra você Isso é roda cultural, é tanque-pano antiguamente Eu vi que já passou o tempo e cê não melhorou ser dente O bagulho é sério, seis anos se passei Cê não procurou o bandista, nem o BP Você tá falando do meu dente e não reclama Se balançar muito a sua orelha vai matar o medo-drama Eu tava sem graça, cê tá ligado que eu te mato nessa praça Eu sempre derastia, tua cara pra dentro, nós já voando e vazia Cê tá desagarrado, isso é da expressão Se liga meu parceiro, tá animado, tranquilo Tô ligado meu irmão, vou fazendo a improvisação E claro que eu não vou entrar na gastação A tranquilidade, essa também é minha habilidade Eu mostro que eu posso te matar na sua modalidade Você tá falando da minha orelha, mano, pede foto Se tu mordei, põe a suta no rio, o BP é mato Puta que pariu, seu alcalde é cara Você não é bom, o cara gasta só na sarataca Aproveita que tá calor, rapá Começa a balançar essa orelha pra fazer dentar Você também gostou, meu mano tá ligado Furou agora porque tem vidro no gramado Do gramado, se liga no papo bolado que eu tô fazendo no improvisado Ei, puta que pariu Esse é o cracudo de São Gonçalves e Avenida Brasil Cala a boca roubado Por causa desse gramado o PSG foi eliminado Agora meu mano, eu tenho que explicar Eu ia tirar o óculos de você, mas seria uma atiração Porque tu não ia me enxergar Eu não ia me enxergar, se eu não tem maneira que você é vacinal É, né, eu tenho que explicar na casa Pega o meu óculos de mim, eu tenho o óculos do seu quarto e a visão Ele quer baga de galo, só que é o bichinho Sem bate-paria, tirou a visão Piu, pia Piu, piu, piu Piu, piu, piu Até tá vindo o óculos do seu talento, não viu? Piu, piu, piu E menor que avanço Quem suba no oito me manda a rima do diabo A situação pra você tá feia E se você tá fazendo acontecer A doença me fazia, já vai ter a dar o negar Rapaziada do fundo, vocês tão escutando minha voz Você quer que sim, pô, eu tô na mó fome Qual foi, Big Mike? Faz uma aço pá pra nós Eu vou fazer uma sopa, ela é de letrinha Sabe bem como é que é, as letras são T e T Engraçado, o cara que pegou sua mulher E o engraçado que o trouxa pra ganhar a aldeia se fez de puta e se transformou em tonhão Quem é pior, quem é o Tonhão ou quem perde pra ele Foi mano aqui na heresia Foi mano aqui na heresia Pra sua prima eu fiz uma sopa de letrinha Abencedário da putaria Abencedário da putaria, meu tudo, você tá nem caro Agora com certeza eu sigo no caminho Só que na verdade a prima dele tem 12 É o abencedário da Xuxa, eu sou pra baixinho Que homem que o centro Olha pra esse cara que esse chapéu Ele tá até parecendo um brisadeiro lá do centro Agora com certeza minha mina Sua mina tá ali com o cadeirante Ela foi trocou você porque falou Olha, ele sobe esse cachorro quente, pipoca e refrigerante Não se liga no meu papo, você é um certo monto Comprar um varejo e para de pedir cigarro pros outros Por que você faz isso nosso sapatinho Pra esse cigarro e um copinho de vinho Não sou de cigarro, não sou cristaneiro Você que fuma disso de cigarro de pedreiro A conta da minha terceira, mete o marco na resposta Se eu me derrubo com o boleto, eu tô chegando e manda você ao gosto Eu quero que se foda, eu tô verdadeiro Dizem de empreendedor, foda-se pra com meu dinheiro E nesse passo que cê falou que eu não ia tá te alcançando Que você tá escorregando A tal da Joaltão, a tal da Monstrona A reprodução, pega para e filma Quer me peitar, paga de mandraka Esse sorrisinho é pra disfarçar A sofrência que você tá tendo pode parar Só que eu também tenho sofrência na minha alma E é desse jeito que eu sigo na calma Atira a primeira pedra, aquele que nunca errou Não é que história triste, nem fundamento de pescador Que fiquinha sozinha que tava no fundo da sala E mostrei pra ela que empoderamento de pesta colete é a prova de fala Você sabe que na rima que eu posto Ele deu a palavra na escola Não seja igual eu, porque eu nem gosto Você odeia a pessoa que você é E não admite que é um puta cuzão Como cê fala que cê me odeia com tanta propriedade Você nem me conhece, parceiro Tenha mais humildade Cê tá cego de ego, seu pau no cu Cê faz isso pra se enaltecer Há quatro anos atrás em Pirituba Cê falava que eu sou fã de você Ah, demorou, demorou E Pirituba Sozinha causava overdose Os MC que se via passando Tratava igual o Lee Watson E cada dia a gente tem que manter A nossa luz Por isso que o salve primeiro de tudo hoje é do Edson Jesus Ô louco, amém? Olha, hoje o salve tá meio bíblico Então já vou até pedindo desculpa pros ateus Mas depois do Edson Jesus O salve é do Mateus Então aproveitando esse salve Eu acho que eu quero mais é que você se mova Depois deles dois o salve vai direto pro Vinicius de Souza Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação